Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu na hora e desta vez estamos aqui no GTA V Alguém apostou sem mim, nem deu tempo de ler o título Nem deu tempo de mandar salve pra ninguém Meu Deus O pessoal tá com pressa, eu tô gravando tarde Mesmo assim a sala tá lotada A sala é apenas para oito players Só que quem tem é o Arturo, o Hugo, o Elígio E o resto eu mando salve depois Só que o Elígio tá falando comigo aqui Dá um salve, Elígio E aí pessoal, o que que fala é o Elígio, galera Eu tô me sentindo na risada aqui Eu já fui cuzão Galera, vamos Meu Deus, o cara me ferrou ali já, filho da mãe Galera, estamos aqui Pra fazer um espiral, porém O espiral para baixo É, véi O criador, ele dá até uma dica Falando que não é para pressionar O R2 Filho da mãe Olha o que que o cara fez com mim Eu falei que eu tô descendo de ré Eu tô descendo todo torto, tio Eu, pai Ah, eu caí fora Deve ter como roubar Ah, mano Calma aí Nossa, nossa Não sei porque eu viro Isso, mas é muito louco Desculpa Que? Gol do Flamengo Isso é um milagre, então tem que ser comemorado Foda-se Velho, 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 velho Ah, eu errei Velho, eu tomo NC, mas eu vou fazer isso Porque isso aqui é louco É louco demais Que da hora, véi Mó da hora Sim Ai, meu Deus Ai, meu Deus O André Luiz é bom, né Ele foi de viada, velho Bom, vamos para a sentença Na tentativa Não, 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 não Não Ô, esse negócio é muito difícil Você é louco Você é louco, Pereira Funk Nossa, vai Vai, Elígio Peguei 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 Caramba Consegui, véi Ô, o esquema é você ir freando Ó, que fácil Caramba Ó, que fácil Ó, que fácil Mano, é muito fácil Não, a gente vai ter que fazer um repeteco nisso aqui Vai ter que fazer um repeteco Que na próxima eu vou ganhar, moleque Não, eu que vou ganhar, na moral O Guilherme Pessoa fez mó de boa De primeira onda, assim Vap, vap, vap Quem ganhou? Gabriel Silva ganhou Arthur Gamer tá em segundo Yuri Predador em terceiro André Luiz de filha puta Filha da putagem aqui Freando na minha frente Quem mais tava aí? E o Alexandre Lúcius E é isso aí O Hugo também tava ali E a nós Vamos terminar isso aqui Eu vou correndo fazer um repeteco Vai, milhão Pode tentar na NC Eu gosto da corrida contra a NC Vai, moleque Eu vou errar Só que eu garanto Na próxima eu vou ganhar Para, eu vou fazer errar Vai, Elígio Fique nervoso Para Para, eu vou bater Para Para Meu Deus, meu Deus Meu Deus Elígio Eu quase errei Nessa rampinha aqui de trás Que você pula De um viaduto Para o outro Ero Eu que vou te dar NC Então Água fina da puta Fiquei preso na água Falou Fiquei preso na água Fiquei preso na água Ah, fim Ah, eu caí na água Fiquei tão nova Que eu bati a água Fiquei preso na água Que merda Eu pensei que você tava No modo desespero Para tomar a NC Muito louco Bora para a NC Mentira Quem tomou a NC O André Luiz Não tomou a NC Nossa Meu Deus Já é um avanço Então, bora Para o repeteco Galera Que é nóis Round Two Fight Colocamos aí, galera Cláss esportivas Eu já escolhi meu carro Que blindão Meu Elige Gratuito Só os lindos de Elige Tá, só os lindos Maravilhosos Modo GTA Ai, eu já tô vendo Que vai dar Beleza Ai, ai, ai Ai, ai Eu viro a cabeça Porque eu sou retornado E eu errei Não, não Restaura não Não, não Sai do carro não Filho da mãe Eu poderia pegar o checkpoint Os moleque Os moleque é viciado Para desgreta, velho Para desgrama Que já estão fazendo Essa merda Ó, o Gabriel Silva Já tá em primeiro Esse é um viciado Não, mas Não vai ficar assim Ele tá ali embaixo Chega aí Vai Beleza Colei Vai 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 Ah não Gabriel Silva não vai ganhar de novo Não Vem cá, filho da mãe Pô, que bicho viciado O cara nem é da gangue Nossa, vem querer tirar onda Ih, sai pra lá, rapaz Pega a bomba aí na mão E pá, 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 pá Massacra o carro mais pudroso Nossa classe Moleque Então vamos correr aqui Vamos durcer pra ele errar Vamos fazer as curvas da milhões Ó lá, ele tentando me explodir Cusão Ah, girei Já era Eita, pega Eu tenho que zoar Já terminou Caramba Tchau, Hugo Foi mal, mano Vou ficar matando o Hugo aí Pra mim, por favor S2 Filho da mãe Não morreu Vai ganhar na minha frente ainda Nossa Confusão Nossa, você tem o mesmo escuzão ainda Não That asdo Boom